Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nesta terça-feira as áreas de instabilidade se espalham pelo estado do Rio Grande do Sul com aproximação de uma nova frente fria e a região entra em alerta novamente para temporais. Nas áreas próximas à fronteira, com Uruguai e Argentina, as pancadas de chuva começam já pela manhã e ao longo do dia se espalham pelas outras áreas do estado. Principalmente no oeste do Rio Grande do Sul, a chuva pode ser volumosa. Em Porto Alegre, um dia muito quente, com pancadas de chuva a partir da tarde. Do norte do Rio Grande do Sul até o oeste do Paraná, essa chuva vem só à noite. Uma chuvinha fraca pode acontecer no litoral de Santa Catarina, mas entre o Vale do Itajaí e as outras áreas do Paraná, calorão e por enquanto sem previsão de chuva. A mínima prevista de 18 graus em Curitiba, 21 em Florianópolis. Porto Alegre terá máxima de 34 graus. A temperatura alcança 30 graus em Curitiba. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.